O poder de som automotivo chegou com qualidade e desempenho, trazendo alta tecnologia simplesmente para você. Mais forte, mais completo e muito mais agressivo. E lascou. As irmãs gêmeas estão na área. Carreta Desculpa e Bebê, do Luiz Henrique 1 e 2. O grave que você respeita. Carreta Desculpa e Bebê, do Luiz Henrique 1 e 2. Mais uma força, módulos Taramps e Seven Driver. Alto Valantes, a Cusque, a número 1 de Cuiabá. Carreta Desculpa e Bebê, do Luiz Henrique 1 e 2. Aqui o bicho pega. A concorrência passa mal. Campeão e Bebê, do Luiz Henrique 1 e 2. Abraache Desculpa e Bebê. Produção e mixagem, by DJ Frequence Mix, o som mais ouvido em todo o Brasil. Brasil! Eu sou o Chuck, o boneco assassino, bem de mão aberta, ao som do violino. E aí, comédia! O chão vai tremer. Carreta Desculpa e Bebê, do Luiz Henrique, 1 e 2. Aqui é outro nível. DJ Frequence Mix. Acesse somautomotivoy.com.br Acesse somautomotivoy.com.br Acesse somautomotivoy.com.br Acesse somautomotivoy.com.br Carreta Desculpa e Bebê, do Luiz Henrique, 1 e 2. Acesse somautomotivoy.com.br Então, 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 então vende ré. Vende, 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 vé. Vende, vende, vé. Vende ré. Abra mali encosta aqui. Então, vende ré. Vende, 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 vé. Vende, 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 vé. EJ Frequence Mix Então vem de ré DJ Tiago Extreme O grave tá bem forte Tá bem forte O grave tá bem forte Tá bem forte Se ligar nessa parada O grave tá bem forte Tá bem forte E tá tocando nu E tá bem forte Tá bem forte Tá bem forte Tá deixando o seu som mudo Então vem de ré Vem de ré DJ Tiago Extreme Vem de ré O grave tá bem forte Tá bem forte O grave tá bem forte Tá bem forte Se ligar nessa parada O grave tá bem forte Tá bem forte Tá bem forte E tá tocando nu E tá bem forte Tá bem forte Tá bem forte Tá deixando o seu som mudo Tchau